Nós somos a igreja de Jesus Mas de ti mais de Ti e menos de mim menos de mim menos de mim menos de mim mais de Ti mais de Ti e menos de mim menos de mim e menos de mim menos de mim que Ele cresça e eu diminua que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória em todo o Seu amor infinita humildade servo mais uma vez que Ele cresça que Ele cresça e eu me constranja com a sua glória e todo o Seu amor infinita humildade servo de todos os irmãos mais mais de Ti você pode cantar mais uma vez mais de Ti mais de Ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim menos de mim e menos de mim e menos de mim que Ele cresça e eu diminua Que ele apareça, que ela me torna Que ele vai escutar, que ela me torna Que todo o seu amor, infinita unidade Servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele diminua Que eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita unidade Servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele cresça Que eu diminua, que ele apareça Eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita unidade Servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele cresça Que ele cresça, que ele diminua Que ele apareça Que eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita unidade Servo de todos os irmãos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se inscreva no canal.